Olá, eu sou o Raíl, tenho 21 anos e vim cá apresentar a ideia da FoodMotion. FoodMotion consiste basicamente num sistema, numa plataforma, que conecta o utilizador a um restaurante. A ideia é o utilizador poder encomendar a sua comida a partir do smartphone. A pessoa escolhe o sítio onde quer comer, escolhe o que vai comer e a hora que vai buscar. E pode também aproveitar e fazer o pagamento diretamente utilizando o MbPhone ou então o cartão de crédito. A nossa aplicação está virada para tanto utilizadores como para as empresas. Porquê? Porque as empresas vão tirar partido da nossa aplicação, porque vai criar um novo canal de vendas, porque vai poder ter acesso ao feedback dos utilizadores e vai poder melhorar os seus serviços de acordo com o feedback tirado. Para o cliente é uma maior vantagem, porque deixa de ter que ficar à espera nas filas e é só chegar e encomendar e levantar. A FoodMotion é uma aplicação móvel que tem uma interface intuitiva e considerada muito fresca. É uma interface fácil de usar e nós utilizamos o método de três etapas, que é escolher, fazer o pedido e pagar. A aplicação também visa ajudar os restaurantes mais pequenos, restaurantes que não aparecem nos grandes programas de restauração devido à sua dimensão. Com este programa, estas empresas vão conseguir ter uma maior visibilidade, conseguir ter um maior rendimento devido à visibilidade que vai criar para a sua empresa. Com este programa, estas pessoas vão ter uma empresa de fabricante que vai dar para a sua empresa. Obrigado.